Era uma velha de tudo, pra ganhar uma luz de gelas, desde que eu vim ouvido. Da minha luz da janela, desde que eu vim ouvido. Outro do meu olhar do solto, que tava tempo esquecido, que tava tempo esquecido, os teclados do meu corpo. Da minha luz da janela, desde que eu vim ouvido. Puxo tudo por aí e fora, sem alguém saber enquanto, irá serena chegando. A minha última hora, vou partir, mas logo não dá, o favor de deixar lá. Puxo tudo por aí e fora, sem alguém saber enquanto, irá serena chegando. Puxo tudo por aí e fora, sem alguém saber enquanto, irá serena. Puxo tudo por aí e fora, sem alguém saber como, irá serena. Puxo tudo por aí e fora, sem alguém saber como, irá serena. Puxo tudo por aí e fora, sem alguém saber como, irá serena. Puxo tudo por aí e fora, sem alguém saber como, irá serena. Aplausos